Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Ministério da Justiça. Vão ser apresentados novos equipamentos para o sistema penitenciário. Para os estados equipamentos que seguramente já devem ter ciência, são equipamentos de alta tecnologia que visam dar mais segurança aos nossos presídios, evitar que celulares entrem em presídios, que armas entrem em presídios e sem que se passe pelo constrangimento da revista vexatória de pessoas que vão visitar quem está interno em unidades prisionais brasileiras. São equipamentos de alta tecnologia que vocês devem ter visto e que nós pretendemos cada vez mais repassar aos estados para modernizar as unidades prisionais brasileiras e evitar as situações vexatórias que acontecem rotineiramente, quando familiares ou outros vão visitar os internos em unidades prisionais. Também assinamos o ato que repassará para os estados os equipamentos adquiridos pela Secretaria Especial de Grandes Eventos para as Olimpíadas. Nós vamos comprar raio-x, que são importantes para as Olimpíadas, e depois serão deslocados para as unidades prisionais. Ou seja, será um dos legados que nós deixaremos para o país. E, nessa oportunidade, também fiz alguns comentários com os senhores secretários sobre a questão da redução da maioridade penal. Eu acredito, pelo que vi dos números, que a maior parte dos secretários, não a totalidade, não é unânime, mas a maior parte dos secretários aqui presentes, são contrários à redução da maioridade penal, pelo menos é o levantamento inicial que nós fizemos. E eu ponderei aos secretários que, independente das questões filosóficas, jurídicas, de avaliação em relação à tese geral da maioridade penal, nós não podemos descuidar da questão da unidade, do sistema prisional da forma que ele está posto. Rapidamente falei com os senhores secretários, os números que divulgamos esses dias, e numa coletiva ontem também, que nós temos um déficit de 220 mil vagas, mais de 220 mil vagas, que temos 400 mil mandados de prisão, que, se nós fôssemos somar o déficit com o que tem para ser cumprido, nós teríamos quase que fazer um outro sistema prisional brasileiro. Lembrei a todos que o governo federal está empenhado em um programa que é o maior já feito na história brasileira pelo governo federal, de criação de 40 mil vagas, que as primeiras unidades serão entregues ao final deste ano, porque se demora normalmente quatro anos para se fazer um presídio pelos métodos convencionais. E disse que a situação da emenda que foi votada ontem e rejeitada pela Câmara era já em si alarmante. Porque se nós pegássemos dois crimes apenas, os crimes de roubo e os crimes de tráfico que estavam lá previstos, totalizaria a necessidade de 40 mil vagas novas, são números projetados pelo DPEM, de 40 mil vagas novas, se fosse aprovado o texto de ontem. 40 mil vagas novas significa tudo o que nós fizemos no maior programa do país por quatro anos. Considerando que nós temos 220 mil de déficit e 400 mil mandados de prisão, ontem eu disse, e volto a repetir, que se tivesse sido aprovada aquela proposta de ontem, nós teríamos um caos no sistema prisional com hora e dia marcado. Ou seja, em três, quatro, cinco anos, nós teríamos uma explosão sistêmica. E aí o Brasil teria que repensar o que fez, só que com todos os danos e situações que efetivamente ocorreram nesse período. A questão ontem foi decidida na Câmara, mas a informação que eu tenho é que será votada novamente hoje na Câmara uma emenda aglutinativa que trata do problema. E o que me preocupou mais, eu li o texto da emenda aglutinativa, a sensação que tenho é que o rol de crimes encartado é mais amplo do que o de ontem. Porque fala de todos os crimes praticados com grave ameaça ou violência. É verdade, tirou-se o tráfico, mas se omite-o no texto o tráfico. Como o tráfico é tido como crime equiparado ao crime de ondo, e o crime de ondo está, eu diria, na melhor das hipóteses, haverá uma discussão se o tráfico entra ou não. Já haverá uma polêmica jurídica terrível em relação a isso. Mas, mesmo que o tráfico saísse, a totalidade de crimes que está sendo colocada agora tenderá a aumentar o universo de vagas necessárias. Na primeira projeção que o DPEM fez, podemos até revisar esses números, chegará a 60 mil vagas mais. Ou seja, a situação está mais agravada com esse texto. Então, eu ponderei aos senhores secretários o seguinte. O governo federal tem quatro presídios, vai entregar o quinto. Nós vamos apoiar os estados. Agora, sobrará a questão para os senhores governadores tratar desse problema. De onde tirarão recursos para criar, fora o déficit, mais 60 mil vagas ano? De onde tirarão recursos para o custeio? O que farão nesse período em que novos presídios não forem feitos? As cidades aceitarão a construção de novos presídios pacificamente? Coisa que nós sabemos que é um dos graves problemas, é a escolha de terrenos para presídios, porque a população não aceita que na sua cidade tenha unidades prisionais? Ou seja, são questões que aqueles que administram o problema terão se essa proposta vingar no Congresso Nacional. Nós faremos chegar esses números aos senhores líderes partidários. Não há tempo de falar com todos os parlamentares. Eu me disponho a ir à Câmara, se assim for no entendimento dos senhores líderes, dos senhores presidentes, para apresentar esses números, para justificá-los e para que nós possamos ter uma discussão efetivamente criteriosa, sem passionalismo, com racionalidade, sobre as consequências para o sistema prisional que esses dados representam. Eu volto a dizer que, para mim, seria mais confortável, diante das pesquisas de opinião pública, silenciar. Seria mais confortável eu, pura e simplesmente, calar. Mas o dever e a responsabilidade perante a sociedade brasileira e perante as próprias atribuições do Ministério da Justiça me fazem a ter de dizer que a votação, que também hoje possivelmente se fará desta emenda, agravará ainda mais o problema prisional do que, à primeira vista, acontecia já com a tragédia do texto que ocorreria se fosse aprovado. Então, é por dever de ofício que informei os senhores secretários e falo também com os senhores por absoluto senso de responsabilidade perante a sociedade brasileira e perante o futuro de uma sociedade que não terá como resolver esse problema de sistema prisional e terá seguramente a violência aumentando em decorrência desta decisão. É isso. Agora, aberto a perguntas aos senhores e às senhoras. Oi, não. Oi. Carla da Gestado. Hoje, o presidente da Câmara falou que ontem a votação foi influenciada por mentiras propagadas pelo senhor. Eu queria que você comentasse isso. E também, além da emenda aglutinativa, tem outros dois projetos que podem ser votados hoje. Um que fala de emancipação, e aí caberia a Eduard Florezoni, que aí caberia a justiça decidir essa questão da maioridade. E o outro é o texto original, que aí, sim, acho que seria o mais duro. Veja, eu ouvi as declarações do presidente e respeito imensamente o presidente. Eu só não entendi onde eu estaria mentindo. E eu me disponho, inclusive, a explicar, a demonstrar que o que eu disse é a mais absoluta verdade. Os números são esses, do setor técnico, do Departamento Penitenciário Nacional. São projeções. Vamos pegar os dados e vamos analisar. Agora, mentindo os números? Não. Esses são os números do Departamento Penitenciário Nacional. São projeções feitas. Teria mentido nos efeitos reflexos? Pelo menos eu ouvi parlamentares ontem dizendo isto, da maioridade penal. Não menti. Peguem o texto do Código Nacional de Trânsito. Lá está dito que quem pode dirigir é o imputável. Quem é o imputável? Hoje é aquele que tem mais de 18 anos. Se eu considerar que pode ser imputado alguém com menos de 16 por alguma prática delituosa, esse alguém poderá dirigir. É automático. Alguém dirá não, 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 não. Mas a imputação, a inimputabilidade, só dirá respeito àqueles que praticaram certos crimes. Ah, então a interpretação razoável seria quem matou, quem faz tráfico pode dirigir, e quem não fez não pode? Senhores, ele não se interpreta de forma irrazoável. O princípio da razoabilidade é evidente. Se uma pessoa pode ser imputada, caiu a inimputabilidade. É evidente, me parece óbvio. E, nessa perspectiva, isto é da lei automática. Não tem nem como haver discussão jurídica, a meu ver. No que diz respeito à legislação penal, de fato, a lei fala em 18 anos. E, ao se mudar a emenda constitucional, não está se mudando o texto da lei específica. Claro, não se está. Porém, ninguém pode desconhecer que a Constituição é chamada de lei maior por uma razão, porque ela é a lei hierarquicamente superior às outras. Se um parâmetro constitucional muda, o resto que está abaixo da Constituição muda também. Se a Constituição diz que adulto é quem tem mais de 18 anos, e este é o conceito que se lê na Constituição, porque diz que quem tem mais de 18 anos é imputável, o menor de 18 anos não é imputável, não é adulto. Quando a legislação protege o menor de 18 anos, ela o faz, porque a Constituição coloca esta regra, é imediato. Se eu mudar o paradigma constitucional, dizendo que a imputabilidade começa aos 16, isso tem reflexo em todo o resto. Claro, se a lei vem e diz, por que a lei diz é proibido vender bebidas para o menor de 18 anos? Porque o parâmetro de que separa o adulto do jovem é os 18 anos. Se a Constituição mudar, todos aqueles que venderem bebidas para o menor de 18 a 16 e que já estejam sendo processados, irão dizer, mudou a Constituição, a regra é outra. E no direito penal, na dúvida, é sempre em favor do réu. E digo ainda mais, quando a lei penal mudar, ela age retroativamente. É um dos casos de retroatividade que a Constituição consagra. Quando a lei é civil, não. Não existe a regra da retroatividade. A regra é da irretroatividade. Mas, no direito penal, aquilo que beneficia o réu volta para trás, retroage. O que prejudica o réu não volta, mas o que beneficia volta. Ora, se a Constituição mudou o parâmetro que diferencia a juventude do adulto, ao se estabelecer esta situação, isso se irradiará para todo o sistema jurídico. Então, vai se sustentar, e com grande possibilidade de êxito, que a proibição para vender bebidas caiu para 16 anos, para baixo. Vai sustentar que os delitos que hoje punem com penas mais duras para preservar a figura do menor também mudou, como é o caso de estupro, que fala que a pena é agravada se o estupro for cometido contra pessoa menor de 18 anos. É óbvio que tudo isso vai ser questionado e vai surgir essa tese. E tese, a meu juízo, com grande possibilidade de êxito. Onde é que está a mentira? Basta olhar a lei, basta verificar a Constituição, basta verificar uma regra do indúbio pró-réu, que é conhecida por todos, e perceber que o raciocínio é óbvio e imediato. E por que não se debater? Eu me disponho a ir ao Legislativo debater isto. Portanto, onde minto eu? Minto no quê? Minto nos números? São os números disponíveis, estão aqui para o exame. Minto no Código Nacional de Trânsito? Basta lê-lo. Minto na tese jurídica do indúbio pró-réu? Como eu mentiria isso? Aliás, seria ridículo que o ministro da Justiça inventasse teses mentirosas para tentar enganar os outros. eu estaria submetido ao crivo dos meus próprios colegas, que até podem debater, mas dizer que esta tese não é possível e que tem condições de se materializar seria absurdo. Então, posso dizer o seguinte, o que eu disse é a mais absoluta verdade. E me disponho a debater em qualquer hora essa questão para demonstrar os números, para demonstrar as teses, para demonstrar as consequências maléficas que essa questão trará, lamentavelmente, para a sociedade brasileira, caso seja aprovada. Oi, ministro. Boa tarde. É Marcelo, da Agência Brasil. Tenho duas perguntinhas para o senhor. Primeira, o governo considera uma vitória de ontem a votação da PEC? E a segunda, vocês vão continuar estudando alternativas do aumento do tempo de internação, como foi proposto pelo governador de São Paulo, o Geraldo Alckmin? Veja, apenas só situar. Embora o governo tenha uma posição muito clara sobre esse assunto, nós não consideramos que este tema deva ser colocado como uma disputa entre governo e oposição. Nós temos setores da base governista, por exemplo, que defendem a redução. E temos setores da oposição que são contrários. Então, é uma falsa disputa essa que coloca entre governo e oposição esta questão. O governo tem posição. eu estou expressando esta posição. Mas dizer que esta é uma polêmica que se coloca entre governo e oposição é um equívoco. Você tem gente da base governista contra essa posição do governo, tem gente da oposição favorável a esta posição do governo. Então, portanto, esclarecido esse aspecto, eu diria o seguinte, eu não creio que foi uma vitória, por isso que estou dizendo e por outras razões, do governo. E nem sei se ela vai se consumar, porque teremos outras votações, teremos talvez hoje uma outra. onde o resultado pode ser diferente. O resultado foi ditado para uma maioria muito pequena. Então, eu não posso dizer que a tese que nós defendemos saiu vitoriosa, está um processo em curso. O que eu posso dizer é que, se alguém sair vitorioso da não redução da manhã de penal, é a sociedade brasileira. Serão os senhores governadores e será o senhor governo federal. Por quê? Porque não terão que administrar um problema gravíssimo, que, eu repito, terá que ser revisto daqui a alguns anos. só que, quando você tiver que rever isso depois da tragédia feita, milhares de vidas já terão sido ceifardas, milhões terão sido gastos indevidamente, quando o melhor caminho seria corrigir, ou melhor, melhorar o estatuto da criança e adolescente, investir naquelas unidades em que se aplicam sanções socioeducativas. Isso seria o melhor, porque vamos ser realistas. Também as nossas unidades em que são aplicadas medidas socioeducativas são ruins no geral. Há exceções, mas são ruins. Então, o que é melhor eu fazer? Eu gasto bilhões para construir novos presídios para agravar o problema ou pego muito menos que esses bilhões para investir nas unidades socioeducativas para que eu possa ter o cumprimento integral do ECA e ampliar o prazo de internação naqueles crimes hediondos em que existem grave ameaça ou violência? A posição do governo é sim de apoiar a mudança do ECA. Essa também é a posição do governo. Como é a posição do governo que nós temos que melhorar essas unidades socioeducativas para que elas não sejam reproduções de mini presídios com todos os males que isto acarreta. Ou seja, vamos seguir o caminho certo. Nós temos o dever de dar respostas corretas à sociedade no combate à impunidade e à violência. E essa resposta correta tem que ser decidida à luz de estudos, de números, de reflexões. E, a nosso ver, o melhor caminho, o que não gera polêmica, o que não gera efeitos colaterais, o que gera situações positivas é a mudança do ECA e o investimento de recursos do governo federal e dos governos estaduais para melhorar as nossas unidades socioeducativas. Ministro. Ministro. Eu não estou vendo. Ah, está aqui. Luciana Verdolim da Jovem Pan. Eu sei que não tem a ver disputa entre... Mas o senhor acha que, se a popularidade do presidente estivesse mais alta, seria mais fácil reconvencer os indecisos? Tem alguma dificuldade? E, se o senhor puder também comentar o resultado da pesquisa hoje da CID, eu agradeceria o senhor? Comento. Eu não acho que isso tenha a ver com a popularidade da presidenta, porque a pesquisa que é feita é do próprio tema. E a maioria da sociedade brasileira defende a redução da moralidade. Eu presumo que muitos parlamentares estão se guiando por essa pesquisa, quando, na verdade, o que eu posso dizer é que esses números que nós estamos debatendo agora, esses efeitos que nós estamos debatendo agora, nunca foram discutidos com profundidade com a sociedade. Ou seja, eu tenho a mais absoluta convicção que o que está por trás desta opinião pública registrada na pesquisa relativa à moralidade penal é uma opinião que tem a ver com um desejo profundo de mudança no combate à impunidade e à violência. Só que, quando você apresenta algo que é a única alternativa que se coloca, sem dados, sem discussão, e eu falo você é sim ou não à moralidade penal, a pessoa fala sim. Agora, foi discutido esse problema da moralidade prisional? Até mesmo eu, quando coloco dados que são, a meu juízo, até óbvios, sou sendo chamado de mentiroso. Ou seja, nós temos que discutir com a sociedade e advertir dos problemas. Por que a corte norte-americana, a suprema corte dos Estados Unidos, elevou a moralidade penal? Por quê? Só leu o texto. Elevaram porque dizem tratar jovens como adultos agrava a violência. Suprema corte americana. Porque se valeram de estudos neurológicos que mostram a diferença do desenvolvimento do cérebro, do córtex frontal das pessoas, mostrando que o adolescente tem que se tratar diferente porque ele reage mais a impulsos. Porque se sabe também do ponto de vista neurológico que um jovem tem mais possibilidade de reinserção social que um adulto até para questões neurológicas. Por que Estados Unidos, China, Rússia têm investido para reduzir a sua população carcerária? Porque nós somos o quarto país no mundo. Na nossa frente, Estados Unidos, na nossa frente, China, na nossa frente, Rússia e vem Brasil, com maiores contingentes prisionais. Só que os outros três países têm reduzido, tendo políticas de redução. Dizendo o quê? Olha, prender só em extremos casos e casos que realmente sejam necessários. Se eu tiver outras formas alternativas, melhor. Por quê? Porque é mais fácil a recuperação e o Estado não gasta tanto. Estados Unidos reduziu a população prisional em quase 10%, se não me falha a memória. A China reduziu, a Rússia em quase 25% reduziu e o Brasil nesses anos o que fez? Aumentou. 33%. Melhorou a violência? Não, piorou. O que mostra que aprisionamento e violência não têm correspondência necessária? Eu tenho que aprisionar. Eu tenho que prender naqueles casos em que efetivamente traz risco à sociedade, a pessoa está solta. Por isso, nós estamos, inclusive, propondo a mudança do ECA e ampliando o prazo de internação. Agora, vamos e venhamos. Uma política prisional desta maneira, desse porte, exige verbas orçamentárias, cortes orçamentários e investimentos que acabam só agravando o problema. Aí vai se dizer, não, a PEC está propondo que jovens sejam colocados em presídios separados dos outros. Que presídios são esses? Não tem nem presídios para os adultos, mas faltam 600 mil vagas. Ah, vai ter que fazer agora novos, numa média de 60 mil por ano, é isso? O primeiro vai ser entregue quando? Daqui a quatro anos. Até lá, nós já teremos mais 240 mil jovens num sistema que eu entrego 40. Essa é a lógica? Ora, se esta é a lógica, onde vão ser colocados esses jovens? Hoje, até que a primeira vaga seja entregue, é evidente que vão ser colocados nesses presídios atuais. É evidente. presídios onde há organizações criminosas, onde os desvios de atuação chegam a 80%, não é isso? 80%? Ou seja, até que se criem as vagas, quando que eu vou ter 240 mil vagas se eu criar 40 mil em quatro anos? Não existe essa possibilidade. Esses jovens serão trancados nesses presídios atuais. É isso que vai acontecer. Nós não podemos iludir a população, este é o fato. Isto vai agravar a violência. As organizações criminosas vão cooptar esses jovens. As organizações criminosas vão transformá-los de pessoas até que praticaram crimes graves, individualmente, em pessoas organizadas que sairão praticando o crime e o terror e a violência. É isto que vai acontecer. E, quando o Brasil acordar disso, eu terei 240 mil daqui a quatro, cinco anos presos em presídios comuns e vão faltar 600 mil vagas, vão faltar quase um milhão de vagas. E eu faço o quê? Como é que eu administro esse problema? Aí nós vamos rever? Muito bem. Aí nós falamos olha que bobagem que nós fizemos. E aí? Vamos rever? O caminho que nós seguimos? com mais violência nas ruas? Com jovens que foram infectados por AIDS saindo após o cumprimento das penas? Porque nos nossos presídios 60 vezes mais do que acontece fora dos presídios é a infecção por HIV. É isto? Como é que você resolve isto? Portanto, é um erro profundo, um erro abissal, que eu quero discutir, sim, mostrando números e mostrar que são números verdadeiros, que eu quero mostrar os efeitos colaterais e mostrar que são verdadeiros. E que me digam onde é que está a mentira. E são dados, dados comprovados, indiscutíveis. E é por isso que vários governadores, inclusive, estão ligando para os seus deputados e pedindo para que reflitam sobre isto. Porque é grave, é um passo gravíssimo. E cabe a mim, como ministro, o Estado da Justiça, mesmo diante das pesquisas de opinião pública que registram o oposto, alertar a sociedade de um passo perverso que estará sendo tomado se isso for aprovado. Em relação à pesquisa da presidenta Dilma Rousseff, eu sempre digo, inclusive em tempos em que as pesquisas são positivas, que pesquisas são retratos de momento. Cansei de dizer isso durante a eleição, cansei de dizer nos períodos em que o governo da presidenta Dilma Rousseff era bem avaliado. E digo agora, com absoluta coerência, isso é um retrato de um momento, ditado por vários fatores, fatores econômicos, fatores políticos, uma série de fatores. Mas que eu tenho certeza de que isto é passageiro, porque acho que o governo vai no caminho correto, fazendo os ajustes econômicos, tomando as medidas corretas para que delitos efetivamente sejam apurados, para que se combata a corrupção, seja garantindo a autonomia dos órgãos que investigam, seja propondo novas propostas. O governo está no caminho certo, no modo de entender. É episódico, é momentâneo. A minha convicção íntima vai na linha de que nós teremos uma grande reversão dessa pesquisa no período que vai de hoje até o final do mandato da presidenta Dilma Rousseff. Mais duas perguntas. Oi, Letícia Casado, Valor Econômico. O senhor falou logo no começo que a sua impressão era de que o texto da emenda aglutinativa vai abranger um número ainda maior de crimes. Por quê? Porque ele está falando em crimes praticados com ameaça e violência, que não era exatamente... Lá estava hediondos, tráfico, etc. Então, ampliou-se. E eu não tenho segurança jurídica nenhuma de que a interpretação será de que o tráfico está fora. Porque, quando eu falo em crime hediondo, de fato, o tráfico não é crime hediondo. Mas o nosso sistema jurídico diz que o crime de tráfico é equiparado ao hediondo. Se ele é equiparado, ele pode ser equiparado para fins de maioridade penal também. A emenda não excluiu isso. Então, a primeira é um problema jurídico de não esclarecer esse aspecto dos crimes equiparados, terrorismo, tráfico, etc. Em segundo lugar, que essa tese também é possível. Ninguém está dando garantia de que o tráfico não está nesse texto porque ele é juridicamente tido como equiparado ao hediondo. E o hediondo está. Claro. Atenção. Na nossa proposta de alteração do ECA, nós estamos falando de crimes hediondos praticados com grave violência ou ameaça. Aqui está separando crimes com grave violência e ameaça e hediondos. Então, são outros além dos hediondos que são praticados com grave violência ou ameaça. O que me leva, numa leitura jurídica primeira, que fizemos a ter um universo ainda ampliado. Não serão só 40 mil vagas a ano, serão muito mais. Agora, só para complementar, lá na Câmara, o pessoal, inclusive os petistas, eles estão falando muito em manobra de Eduardo Cunha. O senhor sente isso como uma manobra presencial? Eu não vou, eu tenho minhas convicções acerca disso, mas eu não vou interferir em questões de um outro poder do ponto de vista regimental. Sei que alguns deputados estão dizendo que essa medida da Grosso de Ativa fere o regimento. Sei que alguns deputados argumentam isso, alguns dizem que até talvez possam ir à justiça. Não vou posicionar sobre isso, tenho minha percepção, mas guardo para mim que seria inconveniente que, como chefe de um ministério, como membro do Poder Executivo, fosse adentrar a questões regimentais de um outro poder. Ministro, boa tarde. Eduardo Briciano, de Jornal Globo. Eu queria fazer duas perguntas para o senhor. Primeiro, o relator da PEC que foi derrotada ontem, Laira Tibessa, afirmou que houve barganha e toma lá da cá por parte do governo para conseguir votos contra a PEC. O senhor ouviu sobre isso, sobre essa acusação feita por ele, ainda que ele não tenha dito exatamente qual a barganha. E também queria questionar o senhor sobre outra emenda que o colega já mencionou, o deputado Onyx, que deixaria ao juiz decidir pela emancipação ou não. Como é que o senhor vê essa possibilidade? Eu não tinha ouvido essa fala do deputado Laira Tibessa, que é meu amigo, eu respeito também imensamente, embora tenhamos posições divergentes em vários pontos, inclusive nesse. Eu não vejo que tipo de barganha tenha sido feita, inclusive com partidos ou com partidos e até pessoas da oposição que estão votando. Eu acho que, ao falar isso, o deputado está atingindo os seus próprios pares. A única barganha que houve aí foi barganha de ideias, ou seja, trocamos ideias. Claro, a minha presença, inclusive, foi de apresentar números, dados. Será que é essa a barganha que ele se refere? Ou então, se existe alguma outra, que, por gentileza, ele diga publicamente qual foi. Outra pergunta, perdão? Eu vou ter um processo judicial para examinar quem deve ser emancipação. Primeiro que o conceito de emancipação já é um conceito de natureza civil. Desculpe os penalistas que estão aqui. Eu sou um modesto publicista, está certo? Mas emancipação tem a ver com o direito civil, que a pessoa se emancipa para ser plenamente capaz. e não é um conceito adaptável ao direito penal. O que, provavelmente, essa emenda quer dizer é que o juiz analisaria caso a caso para verificar. Ora, para que existem as leis? Já houve teses jurídicas que tudo devia ser dito pelo juiz. Então, a lei não devia ter lei. O juiz vem e julga. É bom ou é mal? É bom ou é mal? A lei existe justamente para evitar o arbítrio. Juízes são homens, são mulheres, são seres humanos que, como pessoas do Executivo, como do Ministério Público, estão submetidos a arbítrios. Ora, a lei tem que parametrar quando o juiz julga a partir da lei. E qual o critério que ele vai utilizar para ver se a pessoa está emancipada, não está emancipada? Ah, emancipada é aquele que tem consciência. O que é ter consciência? Vamos entender. Para alguns, ter consciência é ter a informação de que é um delito. Eu acho que isto é um critério já superado. Hoje, até uma criança de sete anos sabe que é ruim, é feio, é inapropriado, ferir um cachorro, por exemplo. A criança de sete anos já tem esta consciência. O que diferencia, segundo os que estudam, a questão do cerebral não é propriamente o ter a informação ou a noção de que um ato é indevido. É a maneira pela qual se reage a isso. É a maneira pela qual você processa a informação. E é essa questão que os estudos apontados, inclusive citados pela Suprema Corte Americana, registram que uma pessoa que tem a possibilidade de conter impulsos em uma certa idade, neurologicamente, até o seu cérebro estar totalmente formado e que se dá já em fase adulta, ele reage muito mais impulsivamente. É a tendência do jovem ser mais impulsivo. Eu já fui jovem e lamento ter deixado de ser, mas eu me lembro que eu era mais impulsivo, está certo? Em geral, do que eu sou hoje. quando você fala que os que têm idade têm mais sabedoria, será que isso é uma questão de cultura? Não. Hoje, a moderna neologia diz que não, que isso tem a ver com o desenvolvimento cerebral. Isso não tem que ser respeitado pela lei? Não é a questão de saber que é lícito ou ilícito. E eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem que o jovem sabe o que é lícito ou o que é lícito hoje porque ele é bem informado. Eu acho que também, no passado, o jovem sabia o que era lícito ou ilícito. O problema não é esse. O problema é como ele processa essa informação. Como é que no cérebro se processa, ele contém impulsos, reações, é esta a questão. Que não é aquela questão de maturidade, como se fosse um fenômeno psicológico. Ele é neurológico. Então, isso tem... Bom, se a Suprema Corte norte-americana diz isso, se os estudos dizem isso... E eu tive aqui professores da Universidade Yale, claro, Estados Unidos, que é citado como exemplo, e ele diz que a tendência nos Estados Unidos é oposta que o Brasil está seguindo. É elevar. Inclusive, um dos professores disse que nós estamos estudando o ECA brasileiro para ver o sistema de regime de diferenciação, porque nós achamos interessante como paradigma. Claro, vocês têm que aperfeiçoar essa lei, mas nós estamos estudando nos Estados Unidos o Estatuto de Criança e Adolescente brasileiro. Ora, meu Deus do céu, nós vamos voltar, seguir o movimento contrário, porque os outros países todos estão errando e nós estamos seguindo o caminho certo. Pode ser, mas vamos estudar discutir, vamos ver números. É isso que eu tenho a ponderar sobre isso e que me deixa profundamente alarmado com essa discussão e as consequências funestas que terão para a sociedade brasileira. Seguramente, eu não serei mais ministro da Justiça quando a crise se colocar, mas eu não gostaria de vê-la porque sou brasileiro. Ministro, Raquel Porto Alegre da Globo News. Só em relação à doação dos equipamentos, são quantos presídios que estão recebendo esses equipamentos? Quantos presídios são? Você tem número? Eu fiquei sem saber. É o equivalente a 20% de todas as unidades prisionais brasileiras que são aquinhadas nessa doação da primeira etapa, sem contar com as Olimpíadas. Então, veja, é a primeira etapa, teremos outras. Só nessa primeira etapa são 20%, fora o que será dado depois das Olimpíadas. Então, depois das Olimpíadas, o que for adquirido para as Olimpíadas depois... Repassará, mas antes disso nós teremos a segunda etapa dessas entregas. Nós estamos fazendo por etapa, por nosso dinheiro. Para ficar claro para mim rapidinho, esses equipamentos foram utilizados em algum grande evento? Não, esses não. Esses foram comprados pelo DPEM. São comprados pelo DPEM, novos para as utilidades perfeitas. São novos, são novos. O que das Olimpíadas, os raios-x que serão comprados desses equipamentos, estes sim serão um legado. Agora, antes disso, nós pretendemos, no limite das nossas possibilidades orçamentárias, ter também a segunda fase. Nós queremos abastecer todos os presídios brasileiros com isso, mas temos que fazer no limite das nossas condições orçamentais. Perfeito. Obrigada. Só tenho uma perguntinha rápida sobre esse assunto também. Aqui fala sobre uma banqueta, uma banqueta de raio-x para acabar com esse constrangimento do visitante. Nos presídios, quando fazem uma revista, procura-se, além de armas, coisas assim, drogas também. Essa banqueta lá também... A banqueta pega metal só, não é, David? A banqueta pega metal. Agora, o outro raio-x, ele pega drogas. Aliás, a demonstração que foi feita ali, que é o W6V, pega chip telefônico. O chip, mini-chip, é pego no raio-x. Permite só uma consideração rápida? Vai, consegue. O DEPEN tem discutido com especialistas a revisão dos procedimentos para a gente acabar com a revista vexatória. Esses equipamentos, eles são equipamentos detectores de metais e explosivos. As porções de drogas, eventualmente, passarão. Os únicos equipamentos que nós temos hoje que detectam isso em uma quantidade grande é o Body Scan, em que estudamos ainda uma ata nacional para doação. Agora, o fato é que existem procedimentos. Se a gente consegue equipar os presídios com esses aparelhos, nós evitamos a entrada de explosivo, de arma branca, de arma de fogo. Evitamos a entrada de chip, o microchip, como o ministro viu na demonstração, se entrar dentro de um livro, dentro de um alimento, vai ser detectado por esse... E de aparelho, telefone e celular. O que nós pregamos é que nós tenhamos uma reforma de procedimentos prisionais na rotina da cadeia para que o preso seja revistado antes de ter o contato com a visita e depois de ter o contato da visita. Então, se, eventualmente, a visita entrar com uma pequena quantidade de droga, ela não vai conseguir entrar com uma grande quantidade sem ser detectada, aquilo ali, ele vai ter uma vistoria durante o período da visita e ele vai ser revistado novamente após o período da visita. Então, nós entendemos que esses equipamentos já, salvo, talvez, para os estabelecimentos de segurança máxima, que nós aí recomendamos o uso do Body Scan, para a média dos estabelecimentos prisionais brasileiros, os equipamentos que a gente está doando agora são suficientes para a gente avançar, para extinguir essa prática, que é uma prática antiga, ministro, desde a Casa de Correção da Corte do Império, que a gente tem a previsão do desnudamento da visita no presídio. Muito bem. Certo, senhor, mais uma? Pode ser a última? Não, eu queria pedir, senhor, talvez o doutor Vitor, o doutor Renato, eu vou te levar as explicações técnicas sobre isso. Então, para mim, é técnica. Então, ele continua, porque ele sabe muito mais que eu isso. Muito obrigado, senhor. Obrigado, ministro. Meu nome é Renato De Vito, boa tarde. Você acompanhou ao vivo do Ministério da Justiça a divulgação dos novos equipamentos para o sistema penitenciário. A apresentação foi feita pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que apresentou os equipamentos de inspeção eletrônica que vão ser doados aos sistemas penitenciários estaduais. Segundo dados do último levantamento nacional de informações penitenciárias, divulgado em junho, o Brasil é o quarto país do mundo com a maior população prisional. São 607.731 pessoas. Em relação à taxa de aprisionamento, o país ocupa a segunda posição, com um crescimento de 136%. E o ministro da Justiça falou sobre a votação do projeto de redução da maioridade penal que está no Congresso. Segundo ele, caso seja aprovada a redução, haverá outras consequências prejudiciais para os jovens. Se eu considerar que pode ser imputado alguém com menos de 16 por alguma prática delituosa, esse alguém poderá dirigir. É automático. Alguém dirá, não, 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 não. Mas a imputação, a inimputabilidade, só dirá respeito àqueles que praticaram certos crimes. Ah, então a interpretação razoável seria quem matou, quem faz tráfico, pode dirigir. E quem não fez, não pode? Senhores, o direito não se interpreta de forma irrazoável. O princípio da razoabilidade é evidente se uma pessoa pode ser imputada. Caiu a inimputabilidade. É evidente, me parece óbvio. E nessa perspectiva, isto é da lei automática, não tem nem como haver discussão jurídica, a meu ver. No que diz respeito à legislação penal, de fato, a lei fala em 18 anos e ao se mudar a emenda constitucional, não está se mudando o texto da lei específica. Nós voltamos ao Ministério da Justiça para acompanhar a entrevista do diretor do Departamento Penitenciário Nacional. Nós consigamos avançar em mais 40% da demanda, quer dizer, nós teríamos entre 2015 e 2016 60% de toda a demanda por inspeção eletrônica coberta com as compras do Ministério da Justiça do governo federal. A gente tem hoje, no Brasil, 1.420 unidades prisionais. O fato é que algumas têm, outras não têm esse equipamento. A gente fez esse tudo de demanda e agora a gente avança em 20% da demanda. Das esteiras, que é o equipamento mais caro, e é importante frisar isso, essa esteira com o preço de mercado de hoje, ela não custa menos do que 120 mil. O Ministério da Justiça, o DEPEN, registrou o preço dessa esteira em 74 mil reais, porque a gente está comprando em escala, comprando para o Brasil inteiro. Nós temos kits, então, para aparelhar pelo menos 120 locais com pórticos, esteira, a banqueta e a raquete. O quantitativo difere, as demandas diferem, então, a grosso modo, nós teríamos kits para equipar de forma completa pelo menos 120 estabelecimentos prisionais. Mas, dentro do universo da demanda, a gente ataca 20% da demanda existente hoje nos estados por equipamentos de inspeção. E a segunda etapa, o Olimpíada, que tem que ficar... E a segunda etapa, então, ano que vem, vamos fazer a listação, investimento de mais cerca de 40 milhões. Terminou a Olimpíada, o nosso contrato vai prever a calibragem do equipamento e o frete para os presídios. A minha pergunta é exatamente sobre essa questão do que está formado hoje para as Olimpíadas. Qual que vai ser o número de equipamentos do investimento? Vocês já têm uma estimativa? E como que esses equipamentos estariam disponíveis nas unidades prisionárias? Logo após o término do evento? Essa primeira etapa, então, que é uma compra do DPEM, com recursos do Fundo Penitenciário Nacional, é entregue agora, agosto, outubro e novembro. a parte das Olimpíadas. O ministro assinou hoje uma portaria que formaliza a parceria da Secretaria Extraordinária de Grandes Eventos, da SESG, com o DPEM. O DPEM, por conta do expertise que adquiriu na licitação desse equipamento, vai trabalhar junto com a SESG para licitar os equipamentos de inspeção e de segurança eletrônica para as Olimpíadas. Então, a gente deve soltar esse edital, certamente, neste semestre, fechamos os termos de referência para fazer essa aquisição. E, para as Olimpíadas, a gente está prevendo mais do que o legado para o sistema penitenciário. Todo o treinamento do pessoal que vai operar esse equipamento vai se dar em cima do pessoal penitenciário. A gente está tratando já com os secretários de Justiça, que uma das contrapartidas é, durante as Olimpíadas, a gente vai fazer o treinamento do agente para lidar com esse equipamento, ele vai atuar durante o período das Olimpíadas e vai voltar para o seu Estado com o equipamento e capacitado para manuseá-lo no presídio. A expectativa é que o equipamento esteja antes dos jogos, esses detalhes todos de valor exato, custos, número de equipamentos, é objeto dessa portaria que o ministro assinou hoje. A grosso modo, eu posso dizer que é mais do que o dobro do que a gente está investindo nessa primeira etapa, e eu acredito que a gente vai avançar, então, em mais 40% da demanda brasileira, e esperamos que os equipamentos estejam com antecedência nos locais dos Jogos Olímpicos. Uma vez finalizados os Jogos Paralímpicos, nós teríamos, então, a calibragem do equipamento e aí a remessa para os estabelecimentos prisionais nos 27 estados brasileiros. O senhor falou que, nesse primeiro momento, vai se atacar 20% da demanda. Teve algum critério para definir que estabelecimentos vão receber esses... O critério foi quantitativo, população prisional. Serão os equipamentos estaduais? Sim, esses equipamentos se voltam aos presídios estaduais. Os presídios federais, eles já têm uma tecnologia, um aparelhamento diferenciado, porque estamos falando de penitenciárias de segurança máxima e especial. Então, esta é uma compra que o DPEM se coloca como agente de apoio para a estruturação da política penitenciária estadual. Essa compra é voltada para os estados. A única contrapartida que eu peço para o Estado é a adequação da rede elétrica para a gente não queimar um aparelho de R$ 74 mil e a manutenção desses equipamentos. O Estado recebe isso, recebe a capacitação do DPEM e das empresas, mas ele se compromete a, vencida a garantia de dois anos, contratar a manutenção do equipamento. Tem algum que a gente possa citar, por exemplo, que vai receber? Olha, eu posso te dizer aqui, no primeiro lote, no primeiro lote aqui, Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Pernambuco, que tem aquela situação que é recorrente do complexo do Curado, recebe o Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Roraima. Isso já vai totalizar R$ 3,7 milhões, o segundo lote, mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove estados, R$ 4,2 milhões. A última entrega, que vai chegar a Sudeste, que é onde tem a maior população prisional, São Paulo e Minas são os maiores contingentes prisionais, é o último lote, porque esse equipamento tem que ser montado, é uma tecnologia sofisticada, em especial aquela esteira que a gente vê nos aeroportos, e aí a entrega de R$ 9 milhões para os estados do Sudeste aqui, em especial São Paulo e Minas. Espírito Santo já entra no segundo lote, e São Paulo, Rio e Minas no último lote, R$ 9 milhões. A expectativa, salvo se houver intercorrência contratual, mas essa já é uma obrigação assumida pelas empresas, é a entrega nos locais em novembro, esse terceiro e último lote. Aí fecharíamos essa primeira etapa. A nossa expectativa é que a gente avance não só com esse equipamento, também como o Body Scan para alguns estabelecimentos de segurança máxima, neste mandato ainda. evidentemente que a gente vai ter que avaliar a questão de disponibilidade financeira. Como a gente trabalha num ano de ajuste, a gente está fazendo um esforço muito grande com o recurso do FUNPEN para dar esse primeiro passo, e é importante frisar que talvez seja um primeiro passo para estruturar uma política de aparelhamento em segurança eletrônica. Nós acompanhamos a entrevista no Ministério da Justiça sobre novos equipamentos eletrônicos que vão ser disponibilizados para o Sistema Penitenciário Nacional. Continue com a gente na NBR, na TV do Governo Federal. Tchau.